É, minha gente, mais um dia, mais uma noitinha, vou dar um rolê para mostrar para vocês como que está, atualizando, atualizando, ver como é que está a nossa avenida, eu estou com o Gael, por isso que eu estou devagar, daqui a pouco eu mostro para vocês o Gael, vamos ver como é que está aqui, segura aí gente, como está tendo muito, como está tendo muito som aqui, vem Gael, bom, Gael está cheirando, Gael cheira, Gael cheira, Gael cheira, Gael, Gael, aqui no meio é friozinho, está mais frio do que ontem hoje, sabia? Hoje está, hoje está mais frio do que ontem, Gael, Gael, oi? Oi, oi, Gael, oi, Gael, aqui, olá, vamos, agora se enroscou todo, vem cá, segura, segura, Vamos lá no centro, rapidão, vamos rapidão, vem Correr com ele, correr com ele Vamos atualizar como é que está a nossa cidade, Zé Chance Olha um pequeno Porsche Pequeno Porsche, Gael Pequeno Porsche Vem, vem Não, senhor Vai É um filhozinho, não, pode voltar para cá Vem ficar de olho porque ele é igual um aspirador galera, nunca vi isso, deixar que é aspirando Tudo Vem, Gael Vamos já marcar a minha Zé Chance Vamos rodar, vamos rodar para ver o que vai dar Roda, Roda Roda E aí eu tô fazendo o número 2 Peraí Sapeca Tô fazendo cocô, gente Segura aí, galera Deu? Vamos? Perdão Deu? Ah, tu tá pendurado aí? Vamos, vai começar a cair Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, filho, vai Aí Pronto Vamos 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 Peraí, gente Deixa eu dar um Voltei, galera Deixa eu só colocar aqui No lixo Vamos Vamos Ele quase quando faz alguma coisa E tá pendurado alguma coisa Ele não anda Vamos, não É na esquina Isso Vamos 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 Atualizando como Que tá Deixa eu arrumar aqui a câmera Que tá meia Rua Agora ficou melhor Acho que agora ficou melhor Mostrando como é que tá a nossa cidade Obrigado por quem tá chegando Curtindo, comentando Vamos dar um rolezão O movimento segue Legal Cara, legal Aqui, ó Não Não Roda, roda Tá meio movimentado, né? Tá meio movimentado, né? Tá meio movimentado, né? Tá meio movimentado, né? Roda, roda O que foi? Vamos Vamos rodar? Galera, a gente tá chegando perto do centro Mais uma olhadinha aqui Pra mostrar pra vocês Obrigado por quem tá curtindo, comentando Compartilhando Dexado, eu sou możemy 번quando A gente tá chegando a gente tá chegando E aí Ti術 Meנiments Cultura E aí Vai Vamos lá Vai 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 Ontem a live de Ontem a live dela mora e foi engraçada Galera aproveitando Já coloquei aqui O QR Code da Adriana Logo virtual Vendo pelo site Também Passamos a Rua Danice A Rua 1.500 Chegamos na muruca Vem na muruca Tem que parar Galera, não pega galera Dá oi pro povo Dá oi Meu Deus, que bocão Que bocão Deixa eu pegar aqui Vamos atravessar aqui Porque Aqui tem muito Muito barulho Tem muito barulho, Gael É verdade, pai Muito barulho A gente vai Atravessar por aqui Vamos atravessar Porra aqui Muito carro Muita gente Muito carro Muita gente Vamos já dar um jeitinho aqui Como é que tá O movimento Tô escutando um som Esse som aqui Que eu tô tentando Identificado Onde que é Um somzinho Ah, é lá na frente Caixa de som Medição Agora que eu vi Um som meio venezuelano Transporte público Gratuito Dá oi Oi, Gael Oi, gente Cara Tá, cara Tá jogando fozinho Rua 1200 Tranquila Eu não entendi Por que aquele carro Ali tá direto Tá desde Não sei nem Sei qual foi Quando foi O horário Horário não O dia que a gente viu, né Esse carro Tá direto aqui E aí Deixa eu Deixa eu rodar Pra não Antes de poder Olha o cara com som Corre, Gael Esse som ali Alto que não pode Roda, roda O teu vassalho Do teu pires Estamos indo A cara Dá oi pro povo Oi, gente Tô observando Vamos na mão Porque O som tá vindo E Não pode ter Na live Vamos rodar Pra poder Mostrar como é que tá Nossa cidade Rapidão Que a gente tem compromisso Gente Hoje Vamos rodar Atualizando Como é que tá Cidade Movimento Avenida Central Ah, vai A gente tem que não Entra É Cidade Há 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 Vamos rodar, né? Vamos rodar Como é que está a cidade Como é que está esse movimento Dando um rolezinho Esse sítio Deixa eu passar para o lado de cá A gente vê o outro lado Vê como é que está Ali a praia Ali a praça Miranda Que é a Mandaré, na verdade, né? E aqui, lembra que pegou fogo aquela vez? Olha só E não abriram mais Esse espaço aqui A gente estava ao vivo Começou a fogar bem Olha que a gente passou Hotel Cibara Bem aqui na frente Camelona na frente Olha o Camelona É, vim do Brasil, né? Hum, cheirinho bom de comida Cheirinho bom, né? Chegando no shopping Atlântico Aqui já foi liberado, será? Deixa eu ver Ah, está fechado ainda A loja da rua Que eles estão fazendo alguma coisa ali Vamos mostrar aqui a loja da Débora Para vocês A loja da Débora Vamos quitar Ih, tem a decoração no avó Gostei, galera Que show, né? Olha aqui, ó Já é outra cor A loja dela fica aqui no Lanko Shopping, galera Ó Shopping Atlântico ali Quatrocentos e uma rua aqui Bem próximo, né? Sala 2 de New York E ali Alvin Bauer E aí, Miguel? Hein? Cadê o nosso like, pai? Não está nem olhando, olha Olha o focinho Galera, obrigado por quem está acompanhando, tá? Sejam bem-vindos Rapidão, a gente tem um compromisso Valeu, gente Até amanhã, se Deus quiser Fui Tchau 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 Tchau